O meu coração, o meu coração, o meu coração, ó Senhor Eu disse braço e pé, pra descansar Braço e pé, braço e pé, braço e pé Mais alto! Eu disse braço e pé, braço e pé, defendei Braço e pé, pra descansar Estou sentindo na força agora, estou sentindo na força agora Estou sentindo na força agora, ó Senhor Estou sentindo na força agora, estou sentindo na força agora, ó Senhor Eu disse braço e pé, braço e pé, braço e pé Abaixado, abaixado, minha vez Eu disse braço e pé, braço e pé Abaixado, braço e pé Eu disse braço e pé, braço e pé Graço, perna, vem, vem Ferre Eu disse Braço, perna Eu disse Braço, perna Descuração Braço, perna Mais uma vez Eu disse Braço, perna Desгорamos Braço, perna Comoramos Saltamos Apoio Praça e perna a vez, por ação Praça e perna a vez, por ação Não adorarei Praça e perna a vez, por ação Praça e perna a vez, por ação Quem朋友